O brinde da Traviada O brinde famoso, o brinde da Traviada de Giuseppe Verde E a letra? A letra é de Noel Rosa Quem é você que não sabe o que diz Deus do céu que palpite infeliz Quem é você que não sabe o que diz Deus do céu que palpite infeliz Ó salve, Estácio Salgueiro Mangueiro, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz Deus do céu que palpite infeliz Quem é você que não sabe o que diz Deus do céu que palpite infeliz Que palpite infeliz Meu Que palpite infeliz Deus do céu que é o Deus Que palpite infeliz Você do céu que palpite infeliz Você do céu que palpite infeliz Deus do céu que palpite infeliz Que palpite infeliz